Thor? Consegue me ver? Alerta de cabeça flutuante. É o Astrid, filho do Heimdall. Astrid, você tá bem? Eu não uso mais o nome Astrid. ...o raro desejo dele. Axel. Astrid. Eu disse Axel. Astrid. Axel. É ruim igual, agora escuta o cara. Tá, tá legal. Axel, onde você tá? Eu não sei direito. Agora se concentra. Fecha os olhos. Thor! Tá bom, é. Você vai fazer alguma coisa? Vou, eu vou sim, só que não agora. Eu sou um fantasma pra vocês. Olha. Viu? O que vai acontecer com a gente? Eu sei lá. Escuta. Ok. Tá tudo bem, não chorem, não chorem. Tá tudo bem. Escutem, eu tenho um plano, tá? Eu tô juntando uma excelente equipe. Aí. É. Eu sei onde estão. Me tira daqui. Se cuidem, tá legal? Se cuidem. A gente se vê logo, tá legal? Axel, me tira daqui. Se as cores temessem aparecer, é inconfundível. Tá legal. Se é de cores que precisamos, levamos o arco-íris pra lá. Levar o arco-íris é uma frase de efeito dela?